Em 31 de julho de 1963, nascia o mestre do horror Junji Ito, ou melhor, aquele que viria a ser o mestre do horror Junji Ito. Claro, ele já não nasceu assim, né? Exato! Que vocês amam tanto, mano! Quando ele era pequeno, ele ainda não sabia que ele faria tanto sucesso e que teria uma carreira consolidada de 35 anos como o principal artista de terror contemporâneo. Não, quando ele era moleque, ele não estava ligado disso. Mas, olha como é o destino, né? Alguma coisa dentro dele já o fazia gostar de terror. E quanto todas as outras crianças japonesas gostavam dos shonen, né? Dos mangás mais de luta, esportes e outros temas, ele gostava de terror, cara. E ele começou a gostar logo cedo mesmo. Muito cedo. Por influência das irmãs. É. Duas irmãs mais velhas que gostavam muito dessa coisa de terror, de mangá e tudo mais, apresentaram pra ele ali e ele se apaixonou. As irmãs dele desenham, inclusive. Desenho, desenho. Ele se inspirou a virar desenhista por causa das irmãs e por causa daquele cara que as irmãs dele liam, que era o Kazoo Mês. Kazoo Mês é um grande mangaká de terror. Não faz só terror, faz de tudo, ficção científica, comédia e tal. Mas também se destacou muito no terror. Ele continua inédito no Brasil, mas não por muito tempo, porque a Devir já anunciou uma de suas obras chegando em breve. Isso. Drifting Classroom. Drifting Classroom. A sala de aula à deriva, né? Isso. O Junjito, pequenininho, galera. Ele viu as irmãs dele lendo um mangá de terror. Chegou e dá aquela pescoçada. Que isso? Que que é isso? Molecote de tudo. Moleque de tudo, mano. Ele conta essa história, inclusive, num conto Mestre Mês e Eu, que tem aqui em Vênus Invisível. Ele chega bem pequenininho e flagra elas lendo um mangá que era A Professora Múmia. E ele pega o mangá pra ler e fica completamente absorvido pela leitura, mano. Estasiado. Pitititico de tudo. Essa imagem dele babando, sedento, né? Não, ele tá amando essa figura aqui. Sim, sim. Uma freira demoníaca aqui, ó. E ele doido, babando. É legal pontuar já desde agora, desde o começo desse vídeo, como ele consegue variar o traço de conto a conto. Olha como tá diferente esse, que é um conto mais humorado, autobiográfico. Olha como tá diferente o traço dele, né? É impressionante. Parece até outro desenhista aqui, né? Não, mas ao mesmo tempo dá pra perceber que é jiu-jitsu, assim. Você bate o olho e fala, é jiu-jitsu. É, mas é jiu-jitsu diferente. Isso, mas é um jiu-jitsu diferente, exatamente. Depois de um tempo, as irmãs dele, ele fala que elas eram muito gentis. Muito gentis. Eles... Ô louco se eram gentis. Elas davam pra ele um monte de presente, davam desencadernado, comprava mangá pra eles, dividia a mesada com ele pra ele comprar mais mangá. Elas perceberam que ele gostou muito do Kazuma mesmo e deram pra ele, o primeiro presente delas foi um mangá. Mangá. Outro do Kazuma mesmo, porque aquele que ele leu era delas. Aí eles falaram, agora elas vão mudar o seu. E deram a mansão amaldiçoada. Outro mangá de terror. Provavelmente pra adulto esse negócio. Provavelmente. Pra criança de, sei lá, 8 anos. Ele até fala aqui, ó. Eu adorava a força do desenho, mas precisei ficar mais adulto para compreender a profundidade das histórias. Que depois que ele ganhou esse de presente, uma das mesadas dele, ele foi lá e comprou o primeiro mangá. Kazuma mesmo. Terror também. Olha que da hora. O moleque já tava predestinado realmente, mano. Curtia desde moleque. É curioso essas coisas, né? Que a gente nasce curtindo e não sabe de onde veio o gosto. Gosto é uma coisa que... Sei lá. Gato, cachorro tem o seu. Seres humanos tem os seus. É uma coisa muito particular. Mas é sempre influenciado por alguém, alguma figura que você admira, geralmente um parente. No caso dele, as irmãs influenciaram muito. Mas beleza. E ele teve, parece que ele teve essa liberdade em casa pra consumir esse tipo de material. Total, total. Ele teve um sentimento familiar todo aí. Tipo, lê sim, curte, você gosta disso? Tô de presente, vai lá, pega sua mesada e gasta com aquilo, né? Na escola, o Kazuma também era uma febre entre a molecada lá. Ele era um autor bem consagrado lá, já no Japão. E aí, você vê, de um jito pequenininho, o Kazuma já era o mestre. De fato, é o cara que inspirou o jiu-jitsu mesmo. Ele declaradamente foi inspirado pelo Kazuma. Se o jiu-jitsu nasceu em 63, a gente tá falando aí do começo dos anos 70, meados dos anos 70. Isso, exatamente, exatamente. Aí até no mangá ele mostra um trecho em que o molequinho fala que tava saindo na revista Shonen Sunday. A gente já falou da Shonen Sunday aqui no canal diversas vezes, né? O Sam Tezu que publicava na Shonen Sunday. Nosso mangá Vampiro saiu lá. E ele fala, ó, tá saindo uma história incrível do Kazuma na Shonen Sunday. Só que o jiu-jitsu não tinha grana suficiente pra comprar as revistas. Ele guardava pra comprar os encadernados. Então ele não lia as revistinhas semanais. Mas ele ficou curioso e foi, depois de um tempo, ele ficou matutando. Eu queria ler, queria ler. Quando ele foi da banca ver, já era tarde demais. Já tinha acabado aquela história que o amiguinho dele falou. E começado uma nova. Justamente o Sala de Aula Deriva. Então ele começou pela metade, mano. Só que ele não conseguia ler semanalmente, como nós falamos agora. Então ele ficou ansiosíssimo. Ele ficou impactado com a história da Sala de Aula Deriva. Que é uma ficção científica barra terror, né? Uma sala de aula que é transportada pra outra dimensão. Os moleques têm que lutar pela própria sobrevivência. E ele ficava, quero ler, quero ler, quero ler. E ele ganha de presente da irmã também. Isso. O mangá da Sala de Aula Deriva. Só que ele ganha o volume 11. Que é o último. Ele fica do primeiro até o último sem ler. Este volume é o 11. É o último. O desenho é muito bom aqui, cara. Muito legal. Muito legal. E ele fica guardando dinheiro pra tentar ler e tal. Muitas das coisas do Cazuo mesmo ele só foi conseguir ler, inclusive, depois de adulto. Porque ele foi comprando compilados, encadernados. Inclusive, versões capa dura, reunindo diversos contos dele e tal. E aí nós vamos saltando dos anos 70 e tal. Saltamos para 1987. Tem uma coisinha que eu vou tentar dizer. Porque ele, além de gostar... Antes do salto. Antes do salto. Além de gostar do mangá de terror. Além de admirar o Cazuo mesmo. E se interessar pelo estilo dele, principalmente ali, né? Porque as histórias, como a gente viu aqui, ele não sabia muito bem do que se tratava. Ele era impactado pelo desenho, né? Ele era impactado pelo desenho. Teve uma vez que ele viu o Cazuo mesmo na televisão. Ah, sim. E ele ficou assim, encantado. A representação dele é incrível. Tipo, uau! Este é o verdadeiro Cazuo mesmo! Que emoção! E aí você fica... Você percebe aí que também... Que legal, era ídolo dele mesmo, mano. Isso. Tem a coisa assim... Putz, um dia eu quero ser um astro igual ele. Isso. Eu quero ser famoso igual ele. O cara tá fazendo mangá de terror, essas coisas impressionantes, totalmente malucas. E está na televisão. Está na televisão. Essa criança, tipo... É isso que eu quero ser na vida. É. Ele entrou no caminho do mangá e começou a seguir a partir daí. Da hora, né, mano? Da hora. E o Cazuo mesmo estava cantando na televisão, no talk show, assim, a música de apertura de um anime de um mangá dele, assim. Que o anime que o Jujito gostava, inclusive. Olha aí. Gostava do mangá. Mas o anime não passava na cidade do interior que o Jujito morava. É. E ele ficava sonhando o dia que ia ter o emissora que ia reproduzir esse anime lá. Ele nasceu em Nakatsugawa, na província de Gifu. Deve ser que ele morava nessa época. É, nessa época já era aí. E aí ele ficou ansioso e o anime nunca passou lá. Ele só foi ver o anime depois de adulto. Olha isso. E as irmãs gentis trollavam ele, né? É engraçado que eles falavam... Vai começar a passar aqui! E aí era tudo zoeira. Sacanado. Não passava nada e tal. Enfim. Aí nós vamos saltando do tempo. Ele foi crescendo e tal. Se interessando sempre por desenho. Mas ele fez faculdade de odontologia. Fez um curso, na verdade, de próteses dentárias. Mas acho que pra fazer esse curso... Era meio que um curso técnico, eu acho. Será? Acho que não era uma pós-graduação? Eu entendo que é tipo um curso técnico mesmo. Porque é muito especializado. Ele não é dentista. Ele não virou dentista. Ele virou um técnico de próteses dentárias. É isso. Aí eu acredito que seja menos que uma graduação. Eu achei que ele era tipo graduado em odontologia e se especializou nisso. É, até onde eu sei não. Me corrija. Por favor, por favor, por isso aí. Mas ele começou a trabalhar com isso. Isso. Como técnico de próteses dentárias. Até que chegou em 1987. E foi anunciado o prêmio Kazumês de Mangá de Terror. Que era um prêmio recente. Ele tinha começado... Começou esse ano. Começou em 86. Foi de 86 a 95. Não, começou... Não, o prêmio mesmo, ele era de 87. Ah, foi anunciado. A revista que promovia o prêmio, que era a revista Halloween, havia começado em 86. Exatamente, exatamente. A revista promovia o prêmio, a revista especializou a terror. É, foi isso. Ela começou em 86 e durou até 95 essa revista. É, 87 eles lançam o prêmio Kazumês. É, aí a revista Halloween anuncia esse prêmio. Vai ter o prêmio Kazumês de Mangá. E amadores poderiam se inscrever. O Junji Ito foi a loucura, velho. Eu tenho que participar. Eu tenho que ganhar esse prêmio. Eu tenho que... Vinte e poucos anos ali, né? O cara já tinha influência dos desenhos da irmã. Provavelmente ele fazia muita coisa amadora ali. Aí ele falou, nossa, imagina se eu chamo a atenção do próprio Kazumês. Isso. Ganha esse prêmio. O Kazumês, além de dar nome ao prêmio, ele era um dos jurados. Ele era um dos jurados. Ele falou, tem jeito dele é um trabalho meu. Tem jeito de eu conhecer ele. Tem jeito de eu conhecer pessoalmente, mano. Aí o moleque Jiu-Jitsu ficou... Moleque não, aí já era... É adulto. O rapaz Jiu-Jitsu ficou afoito, mano. E começou a desenhar a história que ele iria inscrever nesse prêmio aí. Ele conta em diversos desses textos que saem no Brasil, nas edições dele da Pipoca e Nankin. Inclusive, acho que esse texto é do próprio Tomie. Tomie, volume 1 que a gente lançou aqui no canal, tem um post fácil que ele conta essa história. Ele conta que ele tinha amigos que vira e mexe rabiscavam os desenhos dele. Porque ele gostava de desenhar como hobby. E os amigos rabiscavam o desenho dele. Um belo dia, ele tava desenhando a história que ele iria inscrever, que é a Tomie, primeira parte. O amigo dele foi lá e falou, o que você tá fazendo aí? E rabiscou. Aí ele ficou puto. Ele fala que ele fez questão de pegar uma borracha, encarar o cara profundamente e apagar tudo o que ele havia feito na página. Encarando ele, deixando óbvio que ele não gostou disso. De tão a sério que ele tava levando. Beleza, ele fez a história. Ele escreveu a história. Ele torceu, ele rezou, ele cruzou os dedos, ele fez de tudo. Ele ficou ansiosíssimo para o dia do prêmio. Chegou o dia do prêmio. Ele não foi o vitorioso, mas ele ganhou... Menção honrosa. Uma menção honrosa do próprio Kazoo Bezo! Que vitória, que vitória. Vitória total para o jovem Jujito, né? Para um primeiro trabalho. Imagina, já é muito grande, né? Primeiro. Com o pinto desse cara, é. Primeiro maga dele, Daniel. E ganhou o prêmio do ídolo dele. Que ele cresceu admirando. Sensacional. E ele ganha esse prêmio, cara. E a revista Halloween, que promovia o prêmio, aproveitou para publicar as obras do ganhador. Nesse dia, ele ganhou não só sua primeira publicação, não só a menção honrosa do prêmio Kazoo Mezo. Ele ganhou um editor e um amigo, chamado Toshiasu Harada. E eles ficam amigos mesmo. Até hoje, o Jujito fala com muita reverência desse cara. Ele já é falecido. E em diversos editoriais dele, ele fala da importância desse editor para a vida dele. Para a vida dele como artista. Ele dedica a Tomie, todo o arco de Tomie, que depois ele ficou 13 anos fazendo Tomie. Ele dedica ao Toshiasu Harada. E mesmo depois de falecido, ele segue agradecendo e sendo grato a esse lendário editor da revista Halloween. Que abraçou sua carreira lá atrás, quando ele ganhou o prêmio Kazoo Mezo. 1987. Ele então, com seus 24, 25 anos, começava aí sua carreira de mangá no futuro, se tornando o mestre dos mangás de terror. Olha que legal. Culminando nesse Mestres da Lola Arte, que nós vamos falar tudo sobre a carreira dele. Partindo desse princípio aqui maravilhoso, até a atualidade. Pontuando todos os mangás principais dele. Todos que saíram no Brasil e outros que estão por vir também. E colocando em ordem cronológica, que é uma dúvida de muita gente aí do outro lado. Exatamente. Vai mostrar tudo que saiu no Brasil em ordem cronológica de lançamento lá fora. Espetáculo. Não, e para coroar ainda mais esse programa, ele vem com a nova pré-venda de um mangá do Jujitsu no Brasil. Escultura Sem Cabeça chegou. Exatamente. O último que faltava da coleção de obras-primas do autor. Esse é o último. É o último, galera. A coleção completa pela editora Pipoca e Ninguém. São 11 volumes. Não são numerados, né? Mas são 11 no total que formam a coleção. E esse é o último que está saindo no Brasil. Não saiu ainda nem nos Estados Unidos, mas já está saindo no Brasil. Pré-venda rolando agora aí pra vocês do Escultura Sem Cabeça. Então, reparem. Este é um programa diferente. Não é um típico e habitual programa que a gente faz inaugurando a pré-venda e falando especificamente do mangá. A gente aproveitou esse momento pra comemorar e falar da carreira do Jujitsu. 35 anos de carreira em 2023. 2023 este que é o ano que mais saíram obras do Jujitsu aqui. E é o ano em que ele vem ao Brasil. Sim. A convite da editora Poc Nankin e da CCXP. Que maravilha. Que consagração, hein, cara? Que consagração, velho. Eita, vida espetacular. Antes da gente continuar o Mesa Dona Arte, só passar rapidinho como é que vai ser esse projeto do Escultura Sem Cabeça. Porque quem está acompanhando a coleção sabe que ele sai no capricho habitual do selo Drago. Sobrecapa, marca página exclusivo. Quatro cards pra você continuar a sua coleção. Vocês estão vendo aí os personagens na tela. Coisa linda. São os quatro penúltimos cards. Ainda vai vir aí outro mangá dele, o Zona Fantasma, que é o One Shot. E que vai ter os últimos quatro cards e a caixa pra guardar o baralho. A caixinha, espetacular. Vixe Maria. Ele tem o Escultura Sem Cabeça tem 396 páginas impressas em pólen de alta gramatura. Inteirinho em IPB. Sim. E preço sugerido de capa de R$86,90. Mas na pré-venda, R$60,80. R$60,90. 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 Cercinho de pai pra filho pra vocês completarem essa coleção absolutamente espetacular. No padrãozinho de todos os outros aqui, o Tokutomi é volume 2 aqui, mas eu vou mostrar todos. Então só pra exemplificar, né? Nesse padrãozinho aqui vai chegar este volume absurdo com 12 dos melhores contos do início da carreira do Junji. São 12 contos que saíram no Japão entre 1990 e 1992. Exatamente. O nosso volume chega pro pessoal a partir do dia 20 de outubro. 20 de outubro. Então tá, ó. Como a gente não vai falar especificamente desse volume aqui, só vou pontuar pra galera os contos que tem, tá bom? Fio Vermelho do Destino. Disco Velho. Adoro. Que é um dos favoritos do autor, já saiu em Calafrio. E do Danielzinho também. Isso. É de disco, né? O Presenteador, Ponte, O Circo Chegou, Colmeia, Cidade dos Mapas, Escultura Sem Cabeça, que dá nome ao volume, Vida Curta, Calafrios, que também saem em Calafrios, inclusive dá nome ao volume, Espantalho e Bilhete Suicida. São esses os contos que você vai encontrar aqui nesta coletânea, as Esculturas Sem Cabeça. Tá na pré-venda também o Cidade das Lápides. Isso. Que está pra chegar. A gente já inaugurou essa pré-venda um tempo atrás num vídeo especial aqui. Ela segue pra ser entregue daqui a pouco. Daqui a pouco. Um é de setembro, o outro agora aqui de outubro. Exatamente. De outubro. Então vamos nessa, mestres na arte do Jujitsu. Vamos passar por toda a carreira dele. Seguindo a nossa pautinha por aqui, pra se apoiar o tempo inteiro, que a gente vai falar bastante data e tal. Estamos em 1987. Ele lança Tomie junto do seu amigo editor Toshiyas Harada na revista Halloween, né? É Gekan Halloween, ou Monfly Halloween. É uma revista mensal lá do Japão que publicava contos de terror. Até 1990, mais ou menos, ele segue conciliando sua carreira de mangaka como um principiante e seu emprego de técnico de pró-desentária. Mas, óbvio que logo ele começa a chamar a atenção do público e as encomendas de mangá vão ficando cada vez maiores. Ele vai se aprofundando mais nessa vida e abandona a carreira de odontologia lá. Que bom que ele discutiu o mangá, né? Não a carreira de prótese. Será que hoje em dia ele seria conhecido como o melhor técnico de prótese do mundo? Improvável, né? Improvável. Que bom que ele fez essa escolha em 1990. Em 1990. Ele larga realmente essa carreira aí e fica só com a revista Halloween. Mas, mano, ele logo começa a chamar a atenção de muitas outras editoras, né? Ele publica em trocentas lá no Japão. Mas as principais revistas que ele lançava, dá pra dizer que eram a Halloween e a Nemuki Plus. O Tomie, como eu já apontuei antes, ele fez durante 13 anos. 13 anos, galera. Tomie começa em 87, portanto, e acaba só nos anos 2000, mano. Ele vai fazendo diversos contos. Claro que, em paralelo ao Tomie, ele vai fazendo outras coisas também, né? Contos que a gente já viu sendo lançados aqui em Morada do Desertor, em Ubeco, agora aqui nesse do Escultura Sem Cabeça. E praticamente toda a nossa coleção é desse período, né? Nesse período todo dele. Entre 87 e 2000, ali. Isso, basicamente. É pra vocês verem, a produção do Jiu-Jitsu é muito vasta, né? Sim. Muito grande. E a partir daí ele não para mais, simplesmente não para mais. E Tomie tem uma importância fundamental. Além de ser o primeiro, ele ficou todo esse tempo fazendo. Ele adorava fazer essa personagem, gostava muito dela. E dá pra gente ser categórico aqui em dizer que é o trabalho mais importante da vida dele. Não é o mais conhecido, a gente já vai falar de Uzumaki daqui a pouco. É, o Uzumaki é o que alça ele pra fama mesmo. Pra fama mundial, assim, né? Mas Tomie é o mais importante. Com certeza, é o que começou a carreira dele, o que deu o estopim e é o que ele fez por mais tempo. E é um dos mais interessantes pra você acompanhar a curva de evolução no traço do Jiu-Jitsu. Verdade, Daniel. É o perfeito pra você ver quando ele vira um mestre mesmo, absoluto, né? Aqui no nosso mangá Desmorphos, tem um pós-fácil que ele fala uma coisa que é muito importante pra carreira dele, né? Antigamente, aqui esse pós-fácil é de 2018, então ele já tá bem à frente na carreira dele. Ele falando sobre o princípio. Antigamente, a maioria dos meus trabalhos se apresentava como histórias fechadas em um só capítulo. E isso me dava a liberdade de explorar estilos, variando sutilmente o traço em cada conto, ou recorrendo a inspirações diversas que eu absorvia dos meus predecessores. Apesar disso, talvez o meu estilo em si não tenha mudado tanto. Mas isso é importante da gente pontuar agora, porque ele começa realmente full criativo. Exato. A cada conto, ele aborda um assunto novo. E é aos pouquinhos, de conto a conto, entre 87 e 2000, que ele vai se estabelecendo no gênero do terror. Principalmente, terror cósmico e o body horror, o horror corporal. Principalmente nesses dois sentidos. Porque ele é genial, ele é craque em desenhar criaturas, em desenhar seres humanos distorcidos, em desenhar coisas apavorantes, que vão ser cravadas a ferro e fogo na mente do leitor. O leitor vai bater o olho e vai ficar, nossa senhora, que desenho absurdo, cara. Aquele impacto que te assombra pra sempre, assim, né? Isso. Ele é muito bom nesse negócio do body horror. Rivalizando aí com o Suihiro Maru, nesse sentido, né? Que é outro mestre absoluto. Inclusive, tem um programa especial sobre ele aqui, vamos deixar linkado pra vocês. É verdade. O primeiro mestre na arte de mangaka foi do Suihiro Maru. E esse tá sendo o segundo. Olha, olha só que legal, né? Apesar de ter feito um programão sobre a Kira Toriyama também, que entrou em outro quadro. É verdade. Porque foi mais focado em Dragon Ball e não no Toriyama em si, né? E aí ele fala, né? Que ele absorvia de diversas inspirações, né? Vamos pegar aqui, então, quem ele aponta que são suas principais referências, né? Obviamente, Kazuo mesmo. Quem mais inspirou sua narrativa foi o Kazuo mesmo. Mas quem mais inspirou o jeito dele de dar clima pras obras, de estabelecer aquela atmosfera incômoda foi o Hideshi Inu, outro autor de mangás de terror. Mas ele também acredita outros três mangakás. O Daijiro Morohoshi, o Shinichi Koga e o Katsuhiro Otomo. Olha só que surpresa boa. Eu aposto que você não sabia disso, hein? É, mas eu vou ler já de novo um aspas dele sobre o Katsuhiro Otomo, né? Além disso, dos livros, histórias que os inspiraram pela literatura, estão os autores Yasutaka Tsutsui, que é um autor de livros mais surrealistas, japonês, e Yasutaka Tsutsui. Provavelmente eu pronunciei errado, então eu peço desculpas, tá? Eu não sou craque nessas coisas. Drica, nossa tradutora aqui, deve estar de cabelo em pé. Mas eu peço desculpas, galera. Pelas eu tento. O Edogawa Rampo é outro que ele menciona como um autor que o inspira. Que é super importante pra carreira do Sr. Herumaru. A gente, inclusive, lançou uma obra dos dois aqui. É o Estranho Conto da Ilha Panorama. Olha que foda, como tá tudo ligado mesmo, né? Tudo ligado, tudo ligado. E ele adapta também o Edogawa Rampo, como nós vamos ver já já. E o HP Lovecraft. Olha só. É outro que é o terror cósmico, né? O cara é o papa do terror cósmico. Mas ele também cita o H.R. Giger, no âmbito das ilustrações. Que é outro mestre. Adoro o Giger. Acha ele sensacional, cara. Quem não acha, né? É o cara que fez o Alien, o design do Alien, dentre outras coisas, né? Aí ele fala aqui, né? Abre aspas, uma entrevista que o Jujitsu deu sobre sua arte. No caso dos mangás, a influência de Kazoo Mês está impregnada em mim e ela se manifesta no meu desenho até inconscientemente. Mas quem eu imitei conscientemente foi o Katsuhiro Otomo. Alei. Aí ele fala, é só bater o olho no meu mangá pra perceber. Engraçado, eu nunca tinha percebido. Você tinha? Eu não tinha percebido. Eu não trelava os dois. Eu falei que foi uma surpresa pro público? Porque foi pra mim também. Na hora que eu vi aí, eu falei, caramba, Katsuhiro Otomo. Pra quem não sabe, é o autor do Akira. Do Akira. Os vários clássicos de todos os tempos. É, mano. E o Katsuhiro Otomo é um gênio absoluto. Eu adoro também demais o trabalho dele. É. E é legal ver. Depois que eu li isso, eu falei, não é que tá aí mesmo, cara? Tem muita coisa de Otomo. Tem semelhanças mesmo. Muito legal. Ele declara isso. Essa entrevista nós retiramos aqui, ó. Desse artbook, o Visões Distorcidas. Esse artbook saiu em comemoração a 30 anos de carreira do Jujitsu, tá? Ele comemorou 30 anos em 2017, mas o livro saiu em 2019 no Japão, mas foi pra isso. Foi pra comemorar a carreira dele, né? Esse livro vai sair no Brasil pela editora Poc Nankin também. Uhul! Pré-venda muito em breve aí. Ele vem pra final de novembro aqui pro Brasilzão. Lançamento lá na CCXP com um artista aqui presencialmente pra assinar pra todo mundo. Meu Deus, que histórico. Isso aqui é o bagulho mais incrível pra você levar pra ele assinar. Não tenha dúvidas disso, tá? Mas ele tem uma entrevista no final e ele fala disso, né? Aí ele diz o seguinte, né? A influência do Otomo dá pra notar. Por isso, vou falar de outra não tão aparente. Que é a da aquarelista e ilustradora de livros infantis, Tihiro Iau... Ixi, Maria. Tihiro... Iwazaki. Iwazaki. Iwa, eu acho que... Iwazaki. Iwazaki. Claro que as aquarelas delas são muito atraentes. Mas o que me chama a atenção mesmo é o rosto das meninas, tão bonitinhas. Foi o primeiro exemplo que eu tive de como desenhar rostos graciosos. E ele virou um especialista nisso também, né? O primeiro conto dele é a Tomie, que é uma personagem com rosto gracioso. Isso. Apesar de ela em si ser demoníaco. E toda a... É uma maldição viva. E toda a história se baseia muito na aparência dela, né? Exatamente. Ah, também acho espetacular o desenho em bico de pena de Harry Clark, ilustrador de muitos dos romances de Edgar Allan Poe. Aí ele menciona outro cara que o incentivou, né? Edgar Allan Poe é grande influência pra quem? Pro Edogar Allan Poe. Edogar Allan Poe é Edgar Allan Poe numa pronúncia japonesa. É o pseudônimo dele. Pra vocês terem a ideia. É isso mesmo. Tá tudo ligado, Bruno. Se hoje eu tenho fobia de espaço branco e tenho obsessão de preencher o papel com traços de bico de pena, a culpa é desse artista, do Harry Clark. Então essas são as principais inspirações do Junji Ito, que vai se manifestando ao longo desse começo de carreira dele. E os temas que ele mais trabalha também vão ficando óbvios e bem evidentes no começo de carreira dele, né? Eu marquei alguns aqui na nossa pauta, né? Os principais assuntos abordados do Junji Ito. Essa lista é muito legal. Eu gostei muito porque a gente começa a ler a obra dele percebendo muito. São obsessões que ele tem. Ele gosta muito de tratar esses assuntos. Você vê que ele se debruça e para pra pensar nesse assunto o tempo inteiro, né? E aí é legal você ler os contos e tentar encaixar dentro dessa... De algum desses temas. Isso, dentro desses temas. Você fala que é uma obsessão dele tratar desses assuntos que ele trata. Isso, isso. O tema obsessão, inclusive, é o principal. É um deles, é um dos principais. Ele relata muito as obsessões. Ele trata muito de obsessões. Ele trata muito sobre perda da humanidade. Já, inclusive, no primeiro conto dele. Sim. Porque Tomie é uma garota que morre. E as crianças que eram amigas dela na classe ficavam impressionando. Tipo, ela morreu. Caramba, como que ela não está mais aqui? Caramba, como ela faz falta? E, de repente, a Tomie volta. Ela volta. Só que ela volta como um ser sobrenatural. Que, a partir de então, vai causar uma obsessão naqueles que se relacionam com ela. As pessoas ficam tão obcecadas pela Tomie que elas se tornam apaixonadas por ela. Se tornam dependentes dela. Tem até o... Como é que você fala a palavra quando a pessoa está há muito tempo sem a sua droga? Abstinência. É isso. Chega a ter até abstinência pela Tomie a ponto de essa sensação ficar tão forte que eles a matam. E é esse ciclo que ele vai contar, né? Se torna irresistível matar a Tomie. Eles não aguentam a obsessão e vão e a matam. Só que quando a matam, ela volta. Ela volta de novo. Ela volta e volta e volta. Ou seja, a Tomie também já perdeu sua humanidade. Totalmente. Obsessão, perda da humanidade já estão logo no primeiro conto dele aqui. Mas, claro, tem outros magistrais em que as pessoas, pouco a pouco, realmente, sem ser esse lance sobrenatural de morrer e voltar, ainda no âmbito do cotidiano, vão perdendo a humanidade. Muitas vezes é só psicológico mesmo. Isso, exatamente. Outro tema que ele trata muito. Morte e suicídio. Relação entre predador e presa. Muito. Muito legal, né? Esse tipo de coisa, né? Uma criatura ou uma outra pessoa que está realmente em cima de outra, assombrando ela, perseguindo ela, estalqueando ela. Muitas vezes figura de poder contra inocentes, assim. Tem essa coisa muito... Ah, do predador mesmo, do homem predador, né? É, por exemplo, o encanamento que geme é basicamente isso, né? Isso. Outro tema, assombrações e aparições. E, geralmente, nos mangás dele, ele também coloca punições desproporcionais para pequenas infrações, por uma ordem sobrenatural incompreensível. Então, são aquela coisa... O cara vai e passa da linha, passa do ponto, comete uma irregularidade e vai pagar muito alto por isso. E ele também trabalha muito desconforto e o medo de estar sendo observado. Isso ele trabalha... Demais. Demais também, né? Esses principais temas, não são todos, né? Óbvio, mas são os principais que vão se manifestando ao longo da obra dele. E o traço dele sempre trabalhando demais o jogo de luz e sombra. O que ar escuro. Ele é genial nesse sentido. No programa, inclusive, de pré-venda do Cidade das Lápides, a gente fala muito da arte, do roteiro e da narrativa do Jujitsu. Das técnicas que ele usa. Técnicas que ele usa para despertar suas emoções. Para mexer com os seus sentidos. Por meio da visão, ele consegue afetar os cinco sentidos seus. A ponto de você sentir nojo. Você sentir cheiro de podridão. É. Você sentir gosto até das coisas que você está vendo na arte dele. Você fica assim. Tudo isso por meio da arte. Ele é genial nessa área aí, né, cara? E aí, em 98, nove anos depois do início da sua carreira, novamente, ele tem uma boa reviravolta. A primeira delas, um filme de Tomie. Em 98, teve um boom de terror asiático por causa do chamado. O chamado. O ringue, originalmente, né? É, que foi um boom mundial mesmo, né? O chamado, ele foi um fenômeno. É, depois teve a adaptação para o Hollywood e tal. Isso, depois ele... Mas o próprio filme original, ele gerou muito interesse pelo horror japonês, né? Sim. Eu lembro que eu fiquei maluco, todos os meus amigos também, que o que mais tem de filme de terror japonês. É, depois começou a sair um monte, né? Um monte. Aí virou moda. O grito e diversos outros filmes, né? Isso, claro, se estende para as outras mídias, né? Começa o interesse pela literatura de horror japonesa, pelos mangás de horror japonês. É. E foi muito bom para a carreira do Jujitsu, para a carreira de todo mundo ali, né? E aí se interessaram em adaptar o Tomie para um filme. E aí o primeiro filme dele também saiu em 98, mas rendeu uma série, cara. Tomie foi uma adaptação de sucesso. E foram feitos, nessa sequência, nove filmes de Tomie entre 98 e 2011. Foi um filme pra caramba. Nove filmes dele, cara. Nove filmes. Mas, antes de continuar falando dos outros filmes, porque ele foi muito adaptado, apesar de nenhuma adaptação... Chegar aos pés dos mangás. Se destacar. Não, não. Tem algumas boas. Tem algumas legais no âmbito da animação mesmo, né? Da animação. Mas esse... Live action? Esse Tomie live action aí, eu nunca assisti o filme inteiro, todos os filmes aí, né? Já vi algumas cenas. E são sempre muito ruins. Eu não sei como chegaram até nove, inclusive. Porque realmente é fraco. É uma qualidade, assim, de filme pra televisão. É, é. Um orçamento muito, né? Muito apertado ali. Tem uma cena, bicho, daquela história fantástica dele, que é o Balões e Forcadores, que a gente já publicou aqui. Outro filme aí, é outro filme. É outro filme. Não, mas é porque ele virou mesmo um negócio, assim, de fazer live action do Jujitsu, né? Que vocês estão vendo aí a cena, é uma cena horrorosa, né? Balões e Forcadores. O mangá é absurdo. Olha lá no filme. É, é um bagulho que não funciona muito, assim, em live action. É difícil. Esse filme do Balões e Forcadores foi feito um tempo depois, e é um filme que adapta três histórias dele, de uma vez. E acho que a última é o Balões e Forcadores. Sim, sim. É horroroso. Horroroso. Agora, se tiver algum live action bom, da Tomie, principalmente, por favor, nos digam. Indiquem, hein? É, porque vocês podem falar, ah, o sexto é fantástico. É fantástico. É dirigido por um cara foda. Eu não tenho essa informação. Não, eu também não. Tudo que eu vi é esquisito. Mas ainda em 98, né? Primeiramente, então, a primeira adaptação dele pra live action, e aí também em 98 sai o mangá, que viria a ser considerado como o principal dele por muito tempo. Primeiro capítulo. É, começa a sair aí. Começa a sair. Mas sai de 98 a 2000 tudo. O Zumaki. O Zumaki. Na revista Big Comic Spirits. É, eu tenho aqui esse daqui. que foi o primeiro a vir pro Brasil. Sim, da editora Shogaku Khan. Isso, lá fora sai pra Shogaku Khan. Então, antes ele tava trabalhando muito com a Sarri Sonorama, né? E agora ele vai pra Shogaku Khan, que é uma das maiores editoras do Japão. O Zumaki chegou no Brasil em 2006, pessoal, pela editora Conrad. Em três volumes. Depois, em 2018, saiu esse volume único aqui da editora Devir. Eu me desfiz dos da Conrad e fiquei só com esse daqui da Devir, né? Foi o primeiro contato do público brasileiro com a obra do Jiu Jitsu, traduzida, né? Por muito tempo único, né? Porque de 2006 a 2017 ele não saiu mais. Depois que saiu o Zumaki no Brasil, ele ficou 11 anos sem ser publicado. Ele foi sair novamente só em 2017. Já a gente vai falar desse período aqui no Brasil, né? E o Zumaki realmente é um espetáculo. Novamente, um tema de obsessões. As pessoas obcecadas de uma cidade, né? As pessoas de uma cidadezinha, uma vila de interior mesmo, começam a ficar obcecadas por espirais. Tem um vídeo aqui no canal. Só de o Zumaki. Então ele não vai nem se aprofundar muito aqui. Inclusive, não é nem a ideia se aprofundar nos mangás hoje aqui. É mais na carreira mesmo dele. Mas vai ficar nos cards e na tela final aí o vídeo pra você ver o Zumaki. O que a gente fala de o Zumaki. Que realmente é uma excelente obra. Espetacular. É considerada uma das maiores dele hoje. Sem dúvida. Eu acho que tem um triunvirato do Junji Ito, que é o Tomie, o Zumaki e o Gyo. Por quê? Por que esse triunvirato? Porque são obras longas dele, né? As outras são mais contos e tal. Ele tem bastante obra longa também, mas essas três são consideradas as principais. Sim, sim. Apesar de todas serem em forma de capítulos fechados também. Mas hoje, tendo publicado e lido boa parte da obra do Junji Ito, agora a gente pode falar isso no Brasil, né? Lemos boa parte do Junji Ito. Muita coisa dele saiu aqui. No Brasil. Esse triunvirato pra mim fica balançado, viu, cara? Eu acho que o Morte de Amor, por exemplo, é mais legal que o Zumaki. Morte de Amor é espetacular. Não sei se é melhor que o Zumaki, mas eu gosto. Prefiro o Morte de Amor a Gyo, por exemplo. Sim, sim. Frankenstein. Espetacular. Nossa, é verdade. Uma trinca ali que, pra mim, tá bem chacoalhada. Essa trinca é, tipo assim, a que é mais unânime mundialmente, assim, entendeu? É a que alçou ele realmente a fama. É que são os três títulos mais famosos também, mais publicados e tal. Tiveram adaptações, né? O Zumaki teve três filmes live action. E tá vindo uma animação aí. Esse ano, animação em preto e branco aí. E o Gyo teve uma animação também pelo estúdio Ufotable, que é o mesmo do Demon Slayer. Então é uma animação... Eu não assisti, mas, pô, se é do Ufotable, eu sinto feliz. Pelo menos o trailer é bem animado pra caramba. E o Tomie teve nove filmes, né? Então é... Um teve quatro filmes, outro teve uma animação de sucesso, outro teve três filmes e vai ter uma animação agora. O Tomie também foi adaptado em diversos animes dele, né? Já que a gente tá falando de suas adaptações, quer ver? Ele teve mais de 20, galera. Mais de 20 adaptações entre live actions e animações, tá? Aí, de animações, além da Gyo, Tokyo Fish Attack, que é de 2012, outras duas que vale a pena a gente mencionar é a Junjito Collection, de 2018. São episódios de um anime que adaptam diversos contos dele. Tem na Crunchyroll, muito legal. E o outro é o que sai na Netflix esse ano, que é o Junjito Histórias Macabras do Japão. Esses são os que a gente pode destacar. E esse de Histórias Macabras tem o quê? Vídeo aqui no canal! Sim, senhor! Tem vídeo aqui no canal. E boa parte das histórias deste anime específico a gente publicou aqui também. Exatamente. Nesse vídeo a gente comenta todas. Ou seja, em 98, o cara já era super consagrado, já se tornou super consagrado por causa do Uzumaki. De lá pra cá, ele nunca mais parou. Antes da gente começar, então, a listar todas as suas obras, falar que ele conseguiu uma conquista, um feito e tanto. Ele igualou o deus do mangá, Osam Tezuka, na quantidade de prêmios Eisner, na indústria norte-americana. O prêmio Eisner é o prêmio mais famoso de quadrinhos do mundo. Do mundo. Tem Anguleme e tem Eisner. São os dois mais prestigiosos e conhecidos do mundo inteiro. Ele ganhou esse prêmio quatro vezes, igual o Osam Tezuka. Então ele é o primeiro a igualar o Osam Tezuka. E ele teve várias outras indicações que não chegaram a se concretizar como prêmio. Mas como o Osam Tezuka já não pode mais participar porque faleceu e ele segue vivo, tem grande chance dele bater o deus do mangá. Ah, ano que vem. Nesse prêmio. Ano que vem. Ele sempre concorre. Praticamente todo ano. Sai um volume novo lá, ele concorre. Ele concorre, exatamente. Aí, quais são as premiações dele? Em 2019, ele ganhou de melhor adaptação pra outra mídia por Frankenstein. Quando Frankenstein saiu nos Estados Unidos, ele ganhou. Então o primeiro prêmio dele aí. Aí, em 2021, ele ganha melhor edição norte-americana de material estrangeiro asiático por Remina. Então, segundo prêmio dele aí. E também em 2021, melhor roteirista barra artista por Remina e Vênus Invisível. E aí, em 2022, ele ganha o quarto prêmio. Melhor edição norte-americana de material estrangeiro asiático. De novo, dessa vez por Mortos de Amor, que saiu nos Estados Unidos como Love Sickness. Tá bom? E em 2023, você falou em Anguleme, ele foi homenageado com o prêmio Favs d'Honneur. Favs d'Honneur. De honra, né? O prêmio de honra, né? Você é muito bom no prêmio francês, cara. Fala de novo, por favor. Os franceses aí que me perdoem. Não, fala de novo. Favs d'Honneur. Você falou d'Honneur. 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 Favs d'Honneur. Acho que o R não pronuncia, viu? Geralmente ele não pronuncia. Então, isso é d'Honneur. Favs não pronuncia o S também e não pronuncia o R. Acho que é Favs d'Honneur. D'Honneur. Favs d'Honneur. Ele foi premiado... Provavelmente tá errado. Mas ele ganhou o prêmio de honra em Anguleme. Sim, uma exposição lá. Esse ano, de 2023. Exposição legal. Esse ano ele foi pra Anguleme, ele foi pra San Diego Comic Con. E nós já falamos que ele veio pro Brasil? Ele veio pro Brasil! Sensacional, né, mano? Vamos lá falar, então, das obras dele. Tudo na ordem aqui, mano. Vamos nessa, ó. Tô falando aqui e você vai pegando pra ficar mais fácil. Você tem aí anotado aqui também. Você tem aí anotado. Então, você vai falando e eu vou pegando aqui, né? Demorou. E, aqui, ó. Tomie pra começar, né, galera? Então, Tomie, a gente já mencionou, saiu de 1987 a 2000. Chegando no Brasilzão em 2021. 2021. 2021 saiu pela editora Pipoca e Nankin. Conhecida também como a melhor editora do mundo. Isso! Não é? Não é? Não é? Quem gostou bate palma. Quem gostou tá barulho! Tá barulho! Tá barulho! Que editora que faz um programão desse aqui? Nenhum. Não tem, mano. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Não tem lugar nenhum no mundo. Não tem, mano. Ô, vamos falar uma coisa. Antes de seguir aqui, a gente falou que 2017, né, foi quando ele voltou pro Brasil. Quando ele volta pro Brasil é pela editora DarkSide. Isso. A gente vai falar já já também, que a gente vai seguir na ordem original da publicação, mas aí pela DarkSide com fragmentos do horror. E aí, no ano seguinte, o Uzumaki, da Devir, e aí ninguém lança mais nada até vir de Toro Poc e Nankin e lançar. 2021. 2021, lançar o Tomie. E aí a gente lançou não só o Tomie, começamos a lançar outras coisas e Junjito virou uma febre no Brasil. Reacendemos a chama do Junjito no Brasil. Nós não, 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 não fomos na vanguarda aí do Junjito. Porque não existia editora. Se existisse, a gente já tinha publicado, já. A gente nasceu em 2017. É. Depois, sem o Fragmento do Horror. Isso. A gente fez uma propaganda pra DarkSide falando do Fragmento do Horror. Exato, teve vídeo aqui no canal. Mas dá pra dizer que a gente popularizou o Junjito. Ajudou, pelo menos ajudou a popularizar o Junjito aqui no Brasil. Ajudou muito, ajudou muito. Vamos colocar assim. É verdade. Modeste às favas, né? São 17 títulos no total de Junjito. 17 títulos publicados magistralmente. É. Um imprevendo agora, lembrando. E um monte de vídeo, tem uma playlist gigantesca de Junjito aqui no canal. Então a gente ajudou bastante, né? Fenomenal. Seguindo aí, Daniel. Depois, o que que tem? Morada do Desertor. Aqui, ó. Também pela editora Pipoca e Nankin. Lançado lá fora de 87 a 1990. Os contos que compõem, né? Esse título, claro. E a gente lançou este ano aqui no Brasil. 2023. Este ano. Sabe o que acontece, galera? O Junjito, como a gente mencionou, ele fazia muito conto. Muito, muito conto. História curta, fechada, tal. Então, por muitos anos, muitos anos, diversas editoras lançavam compilados desses contos. Era encadernado pra tudo que é lado, mano. Pra tudo que é lado. Você ficava até confuso. No Japão, óbvio isso, né? No Japão. Aí, o que aconteceu? Em 2011, a editora Sarri Sonorama falou assim... Chega! Basta! E falou assim... Vamos fazer a coletânea definitiva. Isso. Bota a ordem na casa. Vamos botar a ordem na casa. Fazer a coletânea definitiva. Não vai ficar pingando de lá pra cá, não. As coisas aleatoriamente. Vamos fazer a coletânea definitiva. E começou a coleção de obras-primas do autor. Em 2011, lá no Japão. Que o objetivo era organizar, em ordem cronológica, os melhores contos do Jujitsu que foram lançados nas revistas de Mookie Plus, Halloween e outras por lá, né? E aí, começou. Essa coletânea tem 11 volumes, como a gente já mencionou. Os 11 volumes estão saindo aqui no Brasil. Começou organizando, então, Tomie. Pegou tudo que saiu de Tomie nos 13 anos de Tomie e juntou nesses dois volumes aqui. Aqui é Tomie, portanto, fechado. Aí, o Morada no Desertor é o título que pega o comecinho da carreira dele mesmo, juntando tudo que não é Tomie. É. Tudo que não é Tomie. Então, os contos são de... 87 a 90. Aí, ó. De 87 a 90. É o comecinho mesmo. Aqui você tem, mano, um vislumbre da evolução do traço dele, tal qual no primeiro Tomie também. Isso. Que vai evoluindo demais do primeiro conto pros últimos. E é legal que vê evolução de traço e temas diferentes. Porque a Tomie, a gente tá falando da mesma história ali. Tem capítulos, né? Ele aborda diversas facetas da história dela. É. Mas aqui, você já começa a perceber as obsessões, o que ele gosta de... Esses assuntos que a gente comentou. Variações de conceito. Variações de conceito. Mil variações. É. É. É muito legal. Tem um sem número de variações de ideias. E, como saiu em 2023 no Brasil, todos os mangás de Toropoc Nankin de 2023, com capa, cartão e sobre capa, vem com os cards. É. Ah, qual vem com card? Saiu em 2023 e é capa, cartão? Tem card. É volume que vem com card. Na Amazon mesmo, você consegue ver a data de lançamento logo no cabeçalho do título lá. Tá em 2023, vem quatro cards. Fora isso, a gente deixa no título quatro cards exclusivos. É. Bom, a gente tá deixando no começo, a gente não deixava. É. Não deixava. Eu pedi pro Alê renomear. Mas no texto tem também. No texto tem. No texto tem. Seguindo, mano. As esculturas sem cabeça. Ah, já é esculturas sem cabeça? Esculturas sem cabeça. Eu acredito. Que vai de 90 a 92. Aqui, tá. Aí, aí. Bom, então é o cultivo que tá saindo no Brasil. Isso, que tá imprevendo agora. Mas reúne o comecinho da carreira dele. Comecinho, 90 a 92. Engraçado que no Japão esse é o volume 7. Sim. É porque lá também eles não respeitaram necessariamente essa ordem cronológica toda. Dentro dos volumes, sim. Sim, dentro sim. Mas de lançamento dos volumes, não. Não, não. Mas de lançamento dos volumes foi baralhado. Mas dentro do volume tem uma ordem. Eu acho que deve ter uma coisa aí também de recuperação de arquivos, etc. Ah, sim. Uns são mais fáceis que outros. Até você fazer uma coleção dessa, pegando todas as obras originais, os arquivos originais, as revistas e tudo mais, é difícil fazer um negócio desse. Difícil, mano. Então esse aqui, de que ano a que ano que é, que saiu os contos dele? 90 a 92. Então, ou seja, realmente de onde parou o Morado Desertor. Isso. Aí depois é o Switch, né? Switch. Quando que ele criou esse personagem? 91. Vai de 91 a 95. Tudo que saiu das egocêntricas Maldições de Switch, o primeiro one de histórias do Switch. É. Ele voltaria a explorar esse personagem em outros contos depois, que saem em outras coletâneas. Isso. Que compilam trabalhos mais pra frente dele, né? É um dos personagens queridinhos dele, né? Sim. É assim, a Tommy A e o Switch, em termos de identificação com o público, são maiores. Os que mais tem cosplay. Exatamente. Os que mais tem cosplay por aí, né? Eu vou fazer cosplay dele, não sei se vocês perguntam. Boa, boa. É só meter duas velas aqui, amarrar o negócio e ficar com a olheira. E prega, eu já tô. Ah, o prego, o prego. Eu vou começar a treinar. Soltar o prego, assim. Aí sim. Pra aceitar o Bruno, né? Tá, quero ler, quero ver. Próximo, próximo. Aí depois tem o Beco. O Beco. Os contos de o Beco saíram de que ano a que ano? Que é 92 a 93. Vocês vão reparar que ele não foi produzindo Switch, depois do Beco. Depois do Me, não. As coisas vão se misturando o tempo inteiro, porque o bicho é essa usina de criatividade mesmo, né? Exato. Aí o Beco, então, é de 92 a 93. Está no Brasil este ano também. Eu vou dar uma dica boa pra vocês. Sabe essas datas que nós estamos falando aqui? É. Ai, mas eu vou saber isso só no vídeo? Não, claro que não. Tem tudo nos nossos mangás, velho. Tudo, tudo. Você olha na folha final do mangá aqui, ó. Tem publicados pela primeira vez, hein? E tem a lista. Que capricho. Quando não tem essa lista, tem na orelha. A data de publicação certinha de tudo, velho. Beleza? Dá pipoca que não aqui. Dos outros editores não tem isso, não. É, a gente só responde pelo nosso trabalho, né? Aí pro próximo, vamos lá. Aí depois tem encanamento que gêmea. Olha lá, ó. Essa coletânea aqui. Histórias de 93 a 94. Tá. Também lançada este ano. Sim, também. Também vem com cards, portanto. Na sequência, Cidade das Lápides. Que tá em pré-venda. Em pré-venda. De 94 a 97. Tá vendo só, galera? Eu adoro essa coletânea. É espetacular. É uma das top dela. Metade das histórias daqui saíram com os favoritos do autor depois, tá? Ela é sensacional mesmo. Aí na sequência, ele começa... Frankenstein. Começa a fazer o Frankenstein, galera. 94 a 98. Tá vendo? De 94 a 98, ele faz essa que viria a ganhar a Primuizer só em 2019. Isso. Quando os Estados Unidos descobririam ela, né, cara? E aqui nesse volume tem Frankenstein e o Chiquiri. O Chiquiri que é um personagem famoso pra caramba dele também, que ele fez de 89 a 93. Comecinho de carreira também, né? Comecinho de carreira. Então aqui tem Frankenstein e o Chiquiri. Esse volume é imperdível, né? É legal que a Sarri Sonorama, ela conseguiu realmente fazer um elaborado de encadernados interessante. Porque tipo assim, o Frankenstein dá meio encadernado. Pô, como que a gente pode preencher pra dar uma quantidade de páginas igual aos dos outros? Vamos colocar o Chiquiri. É. Então fica o Chiquiri e Frankenstein. E no final ainda tem uma historinha curta de comédia, né? Que é da cachorra Non-Nom. Da cachorrinha. Tem duas, duas historinhas curtas de comédia da Non-Nom. E depois, Daniel? Mortos de Amor. Pô, outra série mais longa dele, né? Espetacular, publicada de 96 a 2000. Na verdade, todos saíram em 96. Aí em 2001... Isso. 2001, não é? Isso, eu falei o quê? 2000. No, 2001. Em 2001, ele volta pra série e faz uma conclusão pra ela. Isso. Aí ele lança o último capítulo. Aí aqui não tem só Mortos de Amor. Mortos de Amor. Metade do volume. Depois tem os outros contos que correspondem ao período de 95 a 2000. 95 a 2000, legal, beleza. Depois disso... Vênus Invisível. Vênus Invisível, que eu tava aqui, ó. Aí, ó. Vênus Invisível, esse é um encadernado que eu acho ele um tanto estranho. Porque ele não é da Sarri Sonorama, ele é de outra editora. A Sarri Sonorama também é conhecida como a Sarri Shimbum. É, que era antes o nome dela. Isso, isso, é. Aí ela mudou de nome. Esse volume, eu achei ele um tanto esquisito. Você comprou ele, Daniel? Não. Ele é ótimo, como todos os volumes do Jiu-Jitsu. Eu adoro todos. Mas ele... Você viu? Fala o período de história que compila aí, ó. Ó, Vênus Invisível é de 2004 a 2019. E tem falha de Amigara também, que é de 2002. É, mas veja só. De 2004 a 2019 é um período muito longo. Gigante, é. Muito longo. Então, em 2004, sai esse conto Bilhões Solitários, né? E aí, o conto de Vênus Invisível mesmo, que é o que dá nome ao título, é só de 2013. Mas aí vai mais pra frente ainda, pra 2019. Então, eu não sinto que existe uma organização de histórias tal qual a da Sarri Sonorama. Inclusive, aqui tem... Aí, ó, a Devir colocou na capa o melhor de Junji Ito. Nos Estados Unidos não saiu assim, só como Vênus Invisível. Mas por que eu acho estranho eles colocarem esse melhor de Junji Ito? Talvez eles tenham pego da edição japonesa, não sei se isso é da Devir. A organização do volume certamente não é da Devir, é do jeito que foi licenciado. Mas por que eu acho esquisito o melhor de Junji Ito? Porque claramente não é. Porque aqui, apesar de ter histórias muito boas de Junji Ito, tem três histórias que são adaptações dele. Duas são adaptações do Edogawa Rampo. E outra é uma adaptação do Robert Hitchens. Então, são três histórias que, apesar de serem ótimas, por exemplo, a poltrona humana é ótima. É sensacional. Só que é uma adaptação. Ou seja, não é algo pra você conhecer o Junji Ito mesmo, assim. Tipo, quer conhecer o Junji Ito e mergulhar na obra dele? Mais representativo deles. Isso, não é, tá ligado? Então, e ao mesmo tempo fica espalhado no volume um monte de arte colorida, que são maravilhosas. Mas ao invés de organizar todas no final, eles espalham no meio do volume. Em vez de seguir uma ordem cronológica, é 2004. Aí 2007, 2013. Aí volta pra 2006. Aí 2014, 2007. Tipo, um catadão mesmo. É um catadão. Não segue uma ordem cronológica. Os outros volumes, eles vão subindo, né? Isso de 90 a 94. Você não vai ler primeiro de 94. Você vai lendo meio que na ordem. Exceto as mais, tipo, no Morte de Amor, tem uma história lá do Cocô Realista. Ele deixou pro final. Sim, sim. Então, pra não ficar no meio, ele tá rompendo. É, que é uma estrinha mesmo, né? Uma estrinha de nada. Esse aí pode estar fora de uma ordem cronológica de tempo. É. Mas é uma organização meio estranha desse volume aqui, apesar de ele ser absurdo. Inclusive, uma das melhores histórias dele tá aqui, que é a falha de Amigara. Isso. Ele é de 2002. Mas olha que esquisito. É o melhor conto desse volume. Mas é o único que a Devir não colocou a data original de publicação. Número 1. Não entrou. Não entrou. Não entrou o ano, tá ligado? Aí eu casei na internet e descobri que era 2002. Boa. Tá? Então, esse é um excelente encadernado, mas obviamente não é o melhor de Junji Ito, tá ligado? É uma coletânea meio... Em termos de coletânea, ele é meio esquisita, tá? Mas é muito bom, tanto que ganhou o Eisner lá nos Estados Unidos também. Depois disso... Uzumaki. Mas tá vendo só? É porque o Vênus Invisível tem uma história que sai antes de Uzumaki. Mas vai pra bem depois, né? Pois é. Mas eu coloquei aqui... Tem essa história, a falha de Amigara, que é 2002. 2002. Mas o Uzumaki, a gente volta pra 98. 98. 98 é 2000, né? 2000. E aí ele saiu aqui no Brasil, como a gente já explicou, em 2006 e 2018. Isso, exatamente. Já falamos. Aí, vamos lá. Depois disso, o que nós temos? Guiô. Guiô, que saiu em 2001 e aqui no Brasil em 2021. 2021 no Brasil. 20 anos depois. Guiô é muito legal. Aqui também, além de Guiô, no final tem a falha de Amigara também. Também tem. Também você consegue ler esse conto aqui, né? É uma puta história, né? Essa história é maravilhosa, cara. Melhor desse, se for o top 10 contos do Junji Ito, conto mesmo, não história longa. É. Essa daí tá no top 10 fácil. Aí, contos de Ohroida Mimi, que é originalmente de 2002 e saiu aqui em 2022. 2022. Pela Dark Side. Esse aqui, ele adapta uma história de dois autores, o Hirokatsu Kihara e o Ichiro Nakayama. Então, são adaptações e tem ainda uma última história que é dele, que foi organizada aqui no compilado. Saiu pela Dark Side. Depois desse... Contos Esmagadores. Toma, mano. De 2002 a 2006. É. Essa aqui, saiu nos Estados Unidos como Smashed e, por muito tempo, ela foi a última coletânea de horror do Junji Ito. É. Depois dessa aqui, em 2006, ele ficou oito anos sem lançar uma coletânea de horror. Ele volta mais pra frente e já nós vamos falar do qual que é o próximo, né? Aqui saiu no Brasil em 23 e tem cards. E era pedido pra caramba, porque Smashed fez um barulho ferrado. Quando saiu nos Estados Unidos. Todo mundo ficava... Quando é que vai ser publicado no Brasil? Shiva e Smashed. Shiva e Smashed, né? Publicamos essas duas. É nessa que tem o Glicerídeo, que também é top 10 contos do autor fácil também, né? Exatamente. Bom, e aí? E o Shiva a gente vai falar daqui a pouco. Saiu aqui como Calafrius. Shiva? Shiva. É, que saiu em dobradinha com o Smashed lá fora, né? Isso, porque era muito comentado essas duas, né? Eu mesmo tinha os originais. Shiva e Smashed. Já, já chega aqui. Aí, beleza. Depois a gente falou de Quantos Magadores. Planeta Demoníaco Remina. Quando que ele começou essa? 2005. 2005. Não saiu ainda. Vai sair no Brasil, foi anunciado pela editora Devir. Isso. Que vem pra cá também. Na sequência Diário dos Gatos, que ele fez de 2008 a 2009. Saiu ano passado aqui no Brasil. Pela JBC. Você viu que ele deu uma pausa no terror e foi fazer humor. Isso. Tal qual o Cazuo Mes também fez. Cazuo Mes também fez humor bastante, né? Aqui é uma autobiografia dele com a noiva e os gatos. E eu sei que ele fez Diário de Cachorro também. Também. Mas pouca história, bem menos. Não sei se dá um encadernado inteiro assim. Mas ele fez no Japão também, cara. Aí temos Black Paradox, que ele lançou lá em 2009, mas aqui no Brasil ainda não foi lançado. Foi anunciado também pela JBC. Vai sair pela JBC. É, aí temos aqui um volume chamado Iukoku no Rasputin. Opa, esse texto é longo. A tradução livre é Rasputin ou Patriota. Isso. Que é uma adaptação do hito da autobiografia do ex-diplomata Sato Masaru. Armadilha do Estado. Feita com Yu Sato. Isso. Esse daí, então, ele não é terror. É de 2010. 2010. Fez em seis volumes. Seis volumes. Grande. Com esse outro autor aí, o Yu Sato. E é sobre crimes aí do colorinho branco, tá ligado? É um thriller que fala sobre corrupção. Sensacional, hein? E ele também inédito no Brasil. A gente tem muito teria de lançar por aqui também. Então outras editoras de olho, por favor. Nem sabia. A outra hora nem sabia que isso existia. Nem sabia. Nós estamos falando aqui, os caras falam atrás. Já falam, vamos negociar, vamos negociar. Já estamos negociando. Já estamos negociando já. Se alguém publicar isso aqui por a gente, eu vou ficar muito fruto. Não, eu vou dar pedrada. Não, não, não. Tira lá. Mas eu sou muito louco para lançar isso aí. Você vê, então, depois do Conto Esmagadores e do Conto de Horror da Mime, Diário dos Gatos, que é humor, esse daí, que é outro assunto também. Black Paradox, né? É, então ele não tinha mais coletânea de horror, né? Aí, entre 2003 e 2014, sai A Sala de Aula que Derreteu. Nossa, uma das histórias mais longas dele. Aqui tem outros curtos contos, outros contos, curtos contos, é bom. No finalzinho, né? E eu adoro esse mangá. Eu adoro. A gente publicou em 2021. E aquele fazendo terror mesmo. Terrorzão da hora, né? É que não era coletânea também, né? Sim, sim. Uma história... História contínua, né? Mas muito legal. Para mim, é um dos mais da hora do Junji Ito, assim. E é super acessível para todos vocês. Ah, exceto pelo fato de que está esgotado. Está esgotado. Super acessível se encontrar para comprar. Quando saiu, era muito barato. No momento de gravação desse vídeo, está esgotado. Quem sabe um dia a gente... Não sei, bom. Comenta aí, tem que voltar isso aí. E aí, o próximo... Fragmentos do Horror. A volta dele com coletânea de horror. Isso, lançado pela Dark Side de 2017. Lá fora saiu entre 2013 e 2014. Isso, exatamente. Aqui ele volta fazendo oito contos de horror aqui e tal. É o retorno dele. É legal que nesse pós-fácil, ele fala umas coisas muito emocionadas, assim. Que ele teve essa pausa de oito anos de coletânea de horror, de contos. E nesse período, faleceu o editor dele. Faleceu o editor dele. E acho que um dia depois, mano. Pouco tempo depois. Falece um dos gatos dele também. Puta vida. Que era um dos gatos. O Harada, né? O editor dele, o Harada, que a gente comentou. O Harada. Aí ele fala... Seu passamento... Passamento? Uma tradução meio esquisita. Passamento? Passamento. Tradução meio esquisita, né? É a passagem mesmo. Só a ida. Seu falecimento. Seu falecimento deixou um buraco no meu peito. Ah não, falei um dia? Algumas horas depois, nosso gato Yonsuki também morreu. Que foi a inspiração pro gato Monstro Yon. Coitado. Pode parecer coincidência, mas sentiu um tipo de conexão misteriosa entre os fatos. Tinha mais... E aí ele decidiu voltar pro horror, cara. Você falou do editor dele. Tinha uma informação legal aqui na nossa pauta. Que além de sempre falar do Harada, ele também tem uma gratidão suprema por outra pessoa. Que é uma editora chamada Makiko Hara. Inclusive Calafrios, ele agradece ela. Que ela foi fundamental. Calafrios, Desmortes. É, pro desenvolver o trabalho dele. A Makiko Hara é uma das que apoia o trabalho dele depois da partida do primeiro... Exatamente. Depois do passamento do primeiro editor. Isso. E aí já que a gente tá nesse assunto, Calafrios. Calafrios. Lançado em 2015 lá fora e aqui pela editora Poker Noquinha no passado. Aqui é uma organização de fato dos melhores contos do Jiu-Jitsu. Os contos favoritos do autor. Segundo ele próprio. Então ele seleciona e ele faz textos extras. E ele coloca seu caderno de ideias, tudo nos extras também aqui. Conto após conto. Então é muito legal. A ideia disso daqui é muito boa. Saiu em 2015, depois virou o Shiver lá nos Estados Unidos. E veio pro Brasil também, né? E aí depois... No Longer Woman. Ah, tá. Esse vai sair também. No Longer Human. Human. É uma adaptação esse aqui. É uma adaptação, adaptação do livro Declínio de um Homem, do Osamu D'Azai. Isso. Esse foi anunciado no Brasil pela JBC. Pela JBC. Pela JBC. Ele saiu lá fora em 2017 e aqui a gente não sabe. É, Declínio de... Provavelmente vai sair como Declínio de um Homem também, né? Pra seguir a adaptação do livro, né? Se fosse aqui pela editora Poker Noquinha, a gente faria isso. Declínio de um Homem, né? Não sei como é que eles vão fazer. E depois... Depois Desmorfos. Aqui, ó. Lá fora em 2018. Aqui, este ano. Este ano. No comecinho desse ano saiu. Ele foi o primeiro que saiu em 2023 por ser capa dura, não tem cards. Então, mas os outros tem. Então, esse aqui é a segunda coletânea de contos favoritos dele. Segunda e última. Foram só essas duas, né? E a gente chega no finalzinho da carreira dele mesmo agora. No finalzinho só tem mais dois. Sensor, também lançado aqui pela nossa amada editora, que ele lançou lá fora entre 2018 e 2019. Antigamente tinha um outro nome. É, Viagens de uma Sucubo. É, quando começou a sair semanalmente ou mensalmente era assim. Aí ele mudou pra Sensor. Aqui é muito legal. Tem também o pós-fácil dele. E faltou só dizer que a gente conseguiu um negócio muito bom também, viu, Daniel? Qual? Aqui nesse mangá, ó. Pós-fácil exclusivo do autor. Verdade. Pra nossa edição brasileira. Pra nossa edição. A gente conseguiu um texto dele. Então é a única de todas as explicações brasileiras que tem um texto exclusivo dele. É. Para essa edição. Ou seja, não saiu do Japão, não foi traduzido. De outra edição. Ele gosta da gente. Foi pra nós que ele fez. Legal, né? Ele gosta da gente. E no final do ano, o que vai acontecer? Ele vem aqui. Já falamos? Já falamos? Que ele veio aqui por aí. E chegamos no mais recente. No mais recente, Zona Fantasma, que ele acabou de publicar entre 2020 e 2021. Isso. E sai aqui muito em breve. Muito em breve. Muito em breve ainda este ano. É o próximo que vem depois dessa pré-venda. É essa daqui. Vai ser o nosso quinquagésimo mangá. É. Ele vai vir esses dois volumes japoneses em um só. Vem com os quatro cards finais, que completam os 32. E a caixinha pra você guardar todos, como a gente falou. Olha que especial isso. É nesse daqui que vai vir. 50 mangás lançados. A gente encerra essa coleção que a gente propôs pra este ano. Com esses cards maravilhosos. É um motivo de celebração muito grande. Total, mano. Cara, 50 mangás pra editora Poker Nankin. Um projeto tão especial e tão recente do Junjito. Isso. Combinando com a vinda dele pro Brasil. A gente já falou. É. Daqui a pouco no final do ano. Que legal, velho. Que espetáculo, cara. Carreira grande, 35 anos. Em comemoração aos 30 anos, como a gente falou, saiu o Artbook. Em comemoração aos 35, ele lançou um livro. Um livro. Um livraço sobre a carreira dele que saiu agora no Japão, mano. Isso. Que ele conta muito detalhe da... Biografia dele mesmo. A biografia dele mesmo. A biografia e também ele fala sobre sua criatividade, seu processo de trabalho e tal. E imagina, deve ser um livraço. Depois de ler esse livro, daria outro Médio do Ano na Arte pra contar outras coisas que a gente nem sabe. Com certeza. Que ele tá revelando só no livro lá agora, né? 35 anos de carreira. Ainda vem muita coisa por aí. Ele tá com 60 anos. Ele completou 60 anos agora, né? Não sei, 63. Dia 31 de julho desse ano. E, inclusive, quando ele completou 60 anos, a gente anunciou a vinda dele. Foi no mesmo dia. Foi, verdade. A gente casou o anúncio com o aniversário dele. Foi isso. Então a galera saiu dando parabéns e boas-vindas. Puta, que legal, né, cara? Legal demais, né? Que momento. E esse foi o nosso Mestres da Nona Arte de Junji Ito. E pensar que quatro anos atrás dava pra fazer assim, fazer um Mestre da Nona Arte mostrando três obras. E, sei lá, os importados, etc. Hoje, olha tanto. Agora o Brasil pode falar isso, né? Lemos a maior parte da obra desse gigante. Exato. Desse mestre. Tem outras. Algumas outras coisas curtas aí que nós não mencionamos. Mas o principal que não saiu no Brasil aí não mencionamos. Mencionamos. Os que foram anunciados também pra sair em breve e tal. Tudo tá mencionado aqui. Ou seja, toda a obra dele e toda a carreira da vida dele. Uau. Muito bom. Muito legal. Merece o seu like, merece a sua pré-venda. Vai aí no link da descrição e arrebenta, tá bom, galera? Vamos lá. Vamos fazer isso aí pros mais vendidos da Amazon. Não pegou os outros? Vai ter link pra todos. Inclusive os que não são da nossa editora vão estar linkados aí embaixo, tá bom? Isso. Inclusive esse. Toda quarta, sexta e domingo é só colar aqui no canal que nós vamos estar na área. Falando de quadrinho, mangá, anime, séries, bilbis, games, cotidianos... Tudo que a gente gosta. Resume aí. Pessoal já sabe. Tchau. 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 Enrolação. Enrolação. Enrolação.